Sente os lírios pela casa Anunciando sua chegada Nós e a imensidão dentro do peito Vai saber o que é o tempo Você me deixa desarmada Na mão, um cariri com mel E sem pensar nos danos Dividimos o copo, a vida e também os planos Ouvindo seu ritmo, seu disco no radinho Te trombei no caminho, sorriso tão mafim Destinos traçados nas cartas Oxum quem plantou esses lírios aqui Meu sol ilumina, alumia Melhor rima pra minha poesia Raiz floresceu de outra vida Meu amuleto, sorte que me guia Pediu uma bênção aos orixás Pra nos proteger Ao som do Igexá Nem sempre é fácil de segurar Mas nós tem dendê Somos feitos de guerra Prontos pra vencer Prontos pra vencer Prontos pra vencer Nossa conexão Fez explosão Preto tá ligado, nosso papo é reto Somos imensidão de afeto Afeto Entendo o inédito Te beijar no céu neon Tão doce inspiração Pra te reverenciar Desci meu caminho em Rio até te encontrar Essa magia Nosso laço, um só É mistério, mandinga Dois corpos selados Um só Bota pra tocar aquela do sante Cassiano, bug, naip, do Djavan ao funk E se tocar sou eto É pra lembrar que até na dor Arrumamos um jeito Meu sol ilumina, alumia Melhor rima pra minha poesia Raiz floresceu de outra vida Meu amuleto, sorte que me guia Pedi uma bênção aos orixás Pra nos proteger Ao som do enjexar Nem sempre é fácil de segurar Mas nós tem dendê Somos feitos de guerra Prontos pra vencer Prontos pra vencer Prontos pra vencer Pedi uma bênção aos orixás Pra nos proteger Ao som do enjexar Nem sempre é fácil de segurar Mas nós tem dendê Somos feitos de guerra Prontos pra vencer 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 Yeah, yeah, yeah Obrigado.